Então gente, como a gente está mostrando hoje com mais detalhes, aqui tem um restaurante da chegada, hoje tem ônibus aí, veio pessoas de fora hoje, o dia que nós viemos era uma época de chuva, não tinha como a gente fazer as coisas bem assim, do jeito que é para ser feito, como diz o ditado, e a gente fez assim pela metade, mas hoje, hoje nós vamos estar mostrando aí com mais detalhes, isso aqui tudo é a chegada, onde tem um restaurante Pedra Furada, para você almoçar, quem quiser almoçar, e a estrada é essa aqui, que está vindo, você vem aqui, Aventurosa fica ali, aquele lado, e nós vamos estar subindo agora, lá em cima, para estar mostrando Pedra Furada, e lá em cima, vou puxar aqui para vocês, ver aí, que tem gente, a coragem muito grande, eu confesso que eu admiro muito as pessoas que tem a coragem de subir, e ficar lá em cima, é muito alto, então vamos subir para lá agora, então gente, aqui é a entrada do parque, o parque Pedra Furada, está aqui visita, visita das 5, das 7 e as 17, então esse é o horário que a gente pode ficar, das 7 às 5 da tarde, e aqui tem toda essa casinha, né, que fizeram, que é onde recebe as pessoas, não sei se ali é um museu, não diz nada, né, e tem essa pedrona aqui, que é a casa dos Mocós, que hoje não tem, né, eles não estão por aqui, não sei se é uma época que não tem muito, né, nessa época aqui, ou se é porque tem bastante gente, só que eles não se intimidam com as pessoas, porque da outra vez que a gente veio aqui, eles ficavam correndo por toda a parte aí hoje, não tem, então, vamos subir lá em cima agora, vamos entrar a subida aí, aqui o pé, eles fizeram um negocinho bem legal, aqui de garrafa, né, debaixo do pezinho limbuzeiro, para manter o tronco dele aí, protegido, e hoje o sol está bom, não está tão quente, por conta que choveu, está tudo verdinho aqui, ainda ontem mesmo, provavelmente choveu aqui, que está bem úmido do chão, assim, mas hoje eu acho que não vai chover, como no dia que a gente veio, que foi rojão para a gente subir, então vamos subir ali, aqui tem uma placa, mostrando aí, tem o QR Code, para você entrar, para você já ver, já ver a pedra lá, tem que chegar aqui embaixo, para ir tendo uma noção aí, de como é, então, vamos chegando aqui, já na, já para a gente encarar a subida, gente, aqui tem uma, maravilha, você vê que os, as aves, os animais, sabem que você não vai, mexer com eles, tem uma rolinhazinha ali, andando, bem mansinha ali, na nossa frente, vamos ver se, olha lá, onde ela está, ela sabe que nós, não vamos mexer com ela, então, show de bola, aqui nós estamos no começo, o começo da escadaria, não é tão, tão comprido, né, é incomparável, a solidão, que a gente subiu, 728 degraus, muito alto, aqui não, aqui ele começa bem, vai fazendo umas voltazinhas, e não é tão alto, então, vamos, vai nisso, antes da gente, começar a subir, o calor já começa, porque é subindo, mas, dá para nós encarar, as placas, indicativo aí, lembro aqui, de um outro vídeo, teve uma seguidora, do canal, que perguntou, se essa escada, tinha sido, feito pelo homem, foi sim, feito pelo homem, que eles fizeram, para facilitar o acesso, até lá na pedra, ela perguntou, se era, tinha sido feito, pela mão do homem, ou se, era da natureza, natural, né, isso, é, não, aqui, foram feitos todos, porque aí, na época, que eles, descobriram aqui, pedra furada, eles tinham, é, subiam na trilha, normal, só que, a prefeitura, veio, aqui, lembrando, gente, que não é um parque nacional, né, não é um parque nacional, ainda, é, é, né, aqui de, de Venturosa, e quem fez, tudo isso aqui, foi a prefeitura, para facilitar, o acesso, das pessoas, que, eu creio, que deveria ser, bem escorregadio, isso, era, era, não, 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 que fosse escorregadio, porque aqui, o terreno, não é escorregadio, essa, aqui, aqui, ela é uma areia, ela é um arenito, granito, né, misturado, não, não é escorregadio, não, mas, a escada, sim, facilita a subida, bastante, aqui, tem uma placa, bem interessante, né, colocaram aqui, o nome, suba com cuidado, subindo para a pedra, mais bonita, e de venturosa, então, vamos lá, hoje, tem bastante gente, né, descendo daqui, também, bom dia, bom dia, cuidado, porque, às vezes, a gente tem que ter atenção, pensa que está, é, pensa que está firme, não está, então, hoje, a pedra furada está, bastante, movimentada, de gente, e, da outra vez, que viemos, não tinha ninguém, ponto da chuva, né, como sempre, como sempre, né, não precisa eu dizer, nem falar, viu, Mário, vem ali, cansada, perdida, sempre por último, de tudo, e de todos, mas, a subida, ela não é tão, tão pesada, não, é, para encarar, numa boa, e vamos que vamos, vamos subindo, vamos subindo, já estamos se aproximando, hoje tem, muita gente, hoje aqui, domingão, aí, dia 21, de janeiro, 2024, aqui, a vista é bela, muita pedra, em todo o município, de, da cidade, de Venturosa, então, gente, aqui a gente, já, já chega, já vê toda a pedra, toda a extensão dela, mais de 200 metros, e a galera descendo, aí, mais cedo, por conta do sol, 300 degraus, 300 degraus, chegou perdendo solidão, viu, foi, foi, então, é, é show de bola, só que solidão, tem, tem o cansaço, né, viu, aqui, 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 os degraus, são muito altos, aqui, a gente, vai subindo, aqui, a gente, vai subindo, é, fazendo, um zig-zag, né, e lá, solidão, a gente, tem que subir, reto, a altura, por conta, que é muito alto, né, um pouco cansativo, por conta do sol, só que vale muito a pena, gente, quem quiser vir conhecer, visitar aqui, pedra furada, é muito, muito legal mesmo, toda a vista, toda a vista do parque aqui, na chegada, é exuberante mesmo, bom dia, bom dia, então, gente, vamos se aproximando, vamos se aproximando da, da beleza, maravilha, que é pedra furada, lembrando aí, a quilometragem, né, daqui de Venturosa, para Caruaru, tem 114 quilômetros, para Lagoinha, 12 quilômetros, e para Pesqueira, 30 km, 12 para Lagoinha, 30 para Pesqueira, e 114 para Caruaru, Caruaru, essa aí é a quilometragem, que tem, daqui de pedra furada, para, todas essas cidades aí, então, aqui a gente já, já se aproxima, né, hoje está mais difícil, por conta do sol, na chuva, foi bem melhor de subir, né, então, aqui já, já começa a gente, ver toda essa, essa maravilha aí, da engenharia, das coisas de Deus, né, da natureza, não tem coisa mais bela, e mais importante, do que a natureza, que são as coisas, que Deus deixou, né, as belezas naturais, que Deus deixou, na terra, para que a gente, venha apreciar, a beleza, de tudo isso aí, e aí, Vilmar, o que é que você, achou aí, da subida, e hoje, o dia, como está? A subida, como sempre, um pouquinho, cansativa, mais o dia, está maravilhoso, melhor do que da outra vez, a gente, viajante, era muita chuva, tinha que estar parando, não deu nem para a gente, sem falar do frio, não foi, quando a gente, chegou aqui, quando a gente, chegou aqui, nesse local, que nós estamos, que recebe todo o ar, que é alto tudo, e então, a gente estava tremendo, de frio aqui, e hoje não, hoje está um calor danado, viemos na época de inverno, é, nós viemos, era o inverno, muito frio, mas hoje está bom, dia de sol, não muito quente, né, bom para a gente, é porque, porque também choveu, né, deu uma chuvada aqui, no local, deu uma chuvada aqui, no local ontem, ficou mais, refrescado um pouco, mais de boa, tá bom, então, ela tem, esses detalhes, né, como, vocês podem ver aí, por isso que, deram o nome, pedra furada, por conta, de todo, para cá, ela já não tem, nenhum, furo, né, e aqui, e aqui, ela tem, todos esses furos, natural, natural, da pedra, vamos subir ali para cima, e ali nós vamos estar mostrando a base do, do alicerce, né, da construção natural, natural, que hoje tem bastante gente, de visitante, né, é isso aí, então, galera, estão descendo já, aí, chegando mais cedo, pronto, gente, aqui eu vou, mostrar mais de perto, o clima aqui, já melhorou bastante, né, dali de baixo, o ventinho aqui, já veio melhor, não foi, viu, mano, já veio o vento, bastante, refrescadozinho, então, aqui eu vou, mostrar mais de perto, aqui os furos, né, olha, todos os furos, natural, que a pedra tem, que só a natureza, quem explica, só a natureza, quem sabe, explicar o motivo, de tudo isso aí, e a visão que nós temos, toda a visão, toda a visão que nós temos, aqui dessa extensão, né, como eu, ainda falei que ela tem mais de 200 metros, de extensão, né, o comprimento dela, e há algum tempo, ela foi, gente, ela foi toda, toda essa pedra aqui, um tempo ela foi coberta, e ao passar do tempo, ao passar do tempo, quando vê a erosão, das águas, ela foi dando escorregamento, né, carregando toda a pedra, toda a areia, que tinha na, por baixo da pedra, e ela veio a ficar, todos esses furos, e todas aquelas pedras, que nós estamos vendo, lá na frente, elas se soltaram de cima, elas caíram, vieram a cair, e, que elas faziam parte dessa aqui, todas aquelas pedras, faziam parte dessa, né, nessa área, como essa, essa parte de cá, não existia pedra, lá atrás em cima, e sim, areia, terra, então, ao passar dos anos, aí, três, quatro mil anos atrás, veio acontecer tudo isso, e, ficou essa, maravilha da natureza, que nós estamos vendo, hoje, aqui, naquela parte, ali embaixo, tem uma pedra, que ela segura, em duas partes, bem, mais ou menos, é, um palmo, e o outro lado, temos dois palmos, então, a gente vai estar descendo lá, o acesso é meio ruim, nós vamos estar acima, para mostrar, aqui, a que começa toda, a que começa toda a base, é do, do alicerce, ela faz toda, faz toda, aqui, ela, praticamente, começa o alicerce, e vai muito longe, não é muito, a gente tem que ir abaixado, vai não, então espera aí, a Vilmara, não quer vir hoje, que ela, não se sente muito bem, passando nesses locais, até por conta que, é muito difícil, o acesso ali, para descer, pronto, aqui, no dia que eu vim, estava chovendo, não deu para mim, eu vim aqui, ó, nesse local que eu estou, porque, está descendo muita água, mas, aqui é onde começa, toda, toda base, do alicerce, começa aqui, e vai, e vai, e ela vai se distanciando, ó, ela vai se distanciando, do, lá para frente, muito, muito longe, longe mesmo, aqui eu vou, chegar ali, para estar mostrando, essa aqui, é a pedra, que eu falei, aproximadamente, aí, umas, umas, 100 toneladas, né, umas, 100 toneladas, de pedra, e veja aí, ó, ela não está segurando, nada mais, do que, essa parte aqui, e, e, e é fraco, ó, ó, eu consigo, aqui, ó, eu consigo tirar, soltar, com, com meus próprios dedos, e, e, toda essa pedra, ela está segurando, só, nessa parte, daqui, para aqui, e, nessa aqui, ó, então, deixa eu mostrar, aqui, ela tem, aproximadamente, aí, umas, 100 toneladas, que ela é muito grande, né, ou mais, um pouco, e ela não é, ligada, na grande, então, tudo isso, gente, e ela, ela tem, ela tem, uma corrosão, que fica, se soltando, dela, e, não vai, creio que não vai, muito tempo, para que essa pedra, venha a cair daqui, então, é muito, muito, muito bem feita, as coisas da natureza, legal, legal demais, legal demais, então, ela, ela aqui, ela é muito alta, ela tem, aproximadamente, uns 50 metros, altíssima demais, muito, muito, então, a gente, vai subir ali, que, vai ter, ela vem de lá, passando, tudo isso aqui, vai muito longe, muito longe mesmo, muito longe, ela tem, mais de, eu falei, 200 metros, mas, ela tem, mais de 300 metros, muito, muito mais, a gente, vai, pegar, uma trilha, aqui, que, dá, acesso, a, a escada, lá, para quem, quer, subir, as pinturas rupestres, da, a pedra, tá, elas, estão, muito, muito, apagadas, é, da outra vez, estava chovendo, muito, não deu para que a gente, mostrasse aqui, porque estava descendo, bastante água, nessa, tem a marca, ó, e, o pessoal, encheu muitos, muitos nomes, né, nomes, que não tem importância, o quanto, tantas, essas pinturas, rupestres, aqui, que são, coisa importantíssima, gente, é, como, como eu já tenho falado, aí, como eu já falei, aí, nos meus vídeos, né, a pintura rupestre, como nós estamos vendo aqui, ela, ela se unem, elas se unem, a pedra, a rocha, por, por conta que, eles usavam, a ceva de uma planta, usavam, o sangue do animal, e usava, o óxido de ferro, para que, eles, misturasse, todas, essa, essa mistura aí, e, eles pintavam, eles tinham essa técnica, de, de pintura, né, de pintar aí, a, a, a pintura se unia, a rocha, como essa aqui, é, ali, é, no Vale do Catimbau, as pinturas lá, a gente não pode, triscar, por conta que, lá, é a arianita, né, quanto mais, você vai, é, mexendo nelas, elas vão, se soltando, só que, essas não, essas aqui, elas são, essa aqui, é uma rocha, muito forte, né, e, aqui, como nós estamos vendo, é bem parecido, com uma tartaruga, é um, negócio bem, parecido, com uma tartaruga, ou uma pessoa, né, sentada, com os braços abertos, e, lá em cima, é, é outra, retratando uma pessoa, também, aí, com, os braços abertos, então, todo, todo esse painel, aqui, era a pintura rupestre, do, do parque, aqui, né, e, vieram lá, se acabar, até por conta que, pessoal, que não tem entendimento, não tem entendimento, de uma coisa, tão, não sabe a importância, que é, não sabe a importância, que tem, o que é, ter um painel, de pintura rupestre, que é, vem da antiguidade, dos ancestrais, né, de três a quatro mil anos, ou até mais, e, fizerem, cheiro de letra, em cima, vindo a, acabar, as pinturas, mas, ainda, tem um jeito, aí, da prefeitura ver, né, e, mandar apagar, isso aqui, é, com um tipo de, só vento, aí, para que, as pinturas, voltassem a brilhar, mas, eles não querem, fazer isso também, né, então, fica aí, aqui na parte de cima, tem, várias, também, é, muito, muito apagada, essa aqui, foi a natureza mesmo, né, que, que veio apagar um pouco, e, eles fizeram, bastante letra, também, em cima, tem que ser assim, né, a gente, não, eles proíbem, o pessoal subir, com tintas, para cá, pincéis, mas, eles escondem, no bolso, sei lá, e, vai, faz, uma obra, dessa aí, lá vem ela, de novo, outra vez, vem ela, surgindo, então, aqui, nós, tem, uma vista, panorâmica, gente, uma chuvinha ali, muita pedra, ali, vai, bastante chuva, bastante, uma chuvinha, bem forte, lá, né, lá embaixo, gente, está o restaurante, né, onde a gente, onde a gente, deixa os carros, né, quem vem para cá, e, tem uma queda livre, aqui, também, de pedra, de mais de 100 metros, que é essa ali, ó, que nós vamos estar subindo, lá em cima, para a gente estar mostrando, aí, tudo, com mais detalhes, então, nós, terminamos de subir, né, e, vem o desafio, vem o desafio, que é, subir aqui, na pedra, ali, tem o cruzeiro, ali em cima, ó, está lá, para lá em cima, e, ali é o canto, aonde a gente, tem que subir, então, vai ser esse desafio, para mim, ter vindo aqui hoje, tentar subir lá em cima, e mandar um alô, aí, para nossos inscritos, aí, de, de Alagoas, daqui de Pernambuco, o estado da Paraíba, Distrito Federal, né, mandar um alô, para todos os nossos inscritos, aí, que acompanham o nosso canal, e, queria mandar um alô, também, aí, para nossos inscritos, lá de Iati, Pernambuco, aqui na minha cidade, né, que acompanham o nosso canal, e, também, nós temos alguns amigos, né, que são inscritos, que incentivam, a gente está fazendo nossos vídeos aí, e, então, eu vou, o desafio hoje, é subir aí, e eu vou lá, a Vilmara não vai subir, ela disse que não tem, ela está com a cabeça doendo, né, aí, por conta do sol, e a subida, né, também, e, eu vou, vou subir aqui, agora, pronto, então, aqui começa, né, gente, agora, tem que ter, bastante coragem, que é muito alto, eles, eles implantaram os ferros, aqui, eles implantaram os ferros, aqui, aqui, na, na subida, e, a gente tem que, subir, se regando, aqui, e, eu confesso, para vocês, que eu não vou, não, eu só vim, até aqui mesmo, não vou, peço desculpa, aí, a vocês, né, que, que, estava esperando eu subir, mas, eu vou estar voltando, porque, a coisa ali, não é, a coisa ali, não é muito boa, não, se tivesse aqui, gente, de, duas ou três pessoas, para estar subindo, ali, é, eu ia, mas, ó, ó, aqui, ó, eu, eu, estava suado, mas, eu, eu, estava suado, mas, eu confesso, para vocês, que agora, o suor, está descendo, de cachoeira, aqui, ó, não tem condições, desafio, é, não tem condições, gente, é, Deus me livre, é altíssimo, demais, quando você chega ali, que você vê, a queda, lá embaixo, e, e a, brecha da pedra, para você ir, se regando, se tivesse os ferros, tivesse os ferrinhos, até que daria, para mim, mas, só tem dois, um ali embaixo, outro ali, e outro, lá na frente, então, quando você passa, os três ferrinhos, você tem que ir, se regando na pedra, então, não vou não, não vou de jeito nenhum, vocês, quem estava esperando, Deus subir, aí esqueça, viu, tchau, pronto, gente, eu, ó, eu vim aqui de lado, tem, ó, tem toda essa, queda livre, que nós estamos vendo aí, e, olha lá, quando a gente passa, os ferrinhos ali, olha lá, onde a gente tem, que está passando, ó, ó, olha lá, a pedrinha, para a gente subir ali, não tem, olha, sem falar, que lá, onde a gente passa, ó, tem os ferros, e aqui, ela rachou, toda essa racha aqui, foi a pedra, que abriu, e tombou, e segurou naquela lá, então, não tem condições, de eu ir, não vou de jeito nenhum, porque, essa pedra pode, desconectar, bem no dia, que eu for subir aí, já era, não subo nada, aqui em cima, depois, depois que a gente sai, a gente sai dali, de pedra furada, né, fica naquela área, de baixo, aqui é o topo, mais alto, e, pessoal aproveitam, para vir aqui, é, acampam aqui, provavelmente, as pessoas, passam o dia, né, aqui vem, fazem churrasco, que tem lenha, aqui eu creio, que não seja pelo dia, eu creio, que não seja pelo dia, que seja a noite, que as pessoas, vem e acampam aqui, porque tem muita lenha, né, e aqui, um negócio deles, coloca a lona, para fazer a cabana, né, estica desse pau, para aqueles ali, e armam as redes, aqui embaixo, eu confesso para vocês, que, deve ser muito legal, viu, eu que gosto, muito de acampar, eu fico com o coração, apertado, quando eu vejo um local desse, e eu não posso acampar nele, um dia, eu ainda vou vir, vou acampar aqui, escondido, eles não querem, né, que é das sete, às sete, às dezessete horas, só, a visita, mas eu venho por outro, quanto aí, aqui por baixo, e a gente vai acampar, aqui ainda, um dia, a gente vai estar mostrando, aqui, o topo mais alto, que é, outra pedra, né, que tem aqui, ao lado, só que, essa aqui, eu não tenho medo, de subir, quando a gente sobe aqui, nós tem toda a vista, a gente tem toda a vista, aqui do, em volta do parque, que é, essa maravilha, aí, eu vou descer aqui, a outra vez, que eu vim, teve como eu descer aqui, porque aqui, tem uma queda livre, de mais de duzentos metros, lá embaixo, fica, as casas, né, lá embaixo, fica, as casas, todas as, município de, Venturosa, aí, e essa pedra aqui, na frente, ela é gigantesca, também, só que, não tem como a gente, subir lá, né, por conta que, ela é muito alta, então, então, é isso aí, eu bati a mão, aqui, agora, nesse, esse bicho aqui, que é muito espinhento, e furou, o meu dedo, mas, foi nada demais, então, gente, isso aí, foi mais um, uma visita, que nós fizemos aqui, né, pedra furada, hoje, aproveitamos, o estiado aí, peço aí, quem gostou, dê um likezinho aí, e deixe seus comentários aí, né, no vídeo, que a gente vai estar, olhando e respondendo, a vocês aí, e peço, quem não for inscrito, se inscrevam, ative o sininho, lá, aperta em todos, para, receber todas as notificações, e é isso aí, valeu, todos vocês, e é isso,